Coronavírus, o DF registra mais duas mortes e o número sobe para 12. No Brasil inteiro, são 700 mortes com mais de 14 mil contaminados. FGTS, o governo libera das contas, libera contas ativas e inativas a partir de junho. Auxírio de 600 reais. O pagamento começa amanhã e a Caixa já contabiliza mais de 22 milhões de cadastros. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, primeira edição. O Distrito Federal registrou mais duas mortes pelo coronavírus de ontem para hoje. Um homem de 84 anos, morador do Gama, e outro de 49 anos de Ceilândia. Os dois estavam internados desde março na Garrã. Agora são 12 mortes e 503 pessoas contaminadas no DF. O Brasil registra até o momento mais de 14 mil casos com 700 mortes. Nesta terça, o ministro da Saúde disse que os médicos podem prescrever a cloroquina para tratar o coronavírus desde que assumam os riscos para os pacientes. Na entrevista desta terça, Mandetta reforçou que, por enquanto, o uso da hidroxicloroquina só é recomendado pelo Ministério da Saúde para pacientes críticos e graves. Mas se o médico avaliar que é necessário prescrever o medicamento para quadros mais leves da doença, a responsabilidade será do profissional. A prescrição médica no Brasil, a caneta e o CRM do médico, está na mão dele. Agora nós precisamos de um pouco mais de evidência científica. Assim que a gente tiver, a gente vai ser o primeiro a chegar e falar assim, olha, não vou nem ser eu que vou falar o dia que tiver alguma coisa, nem que sim, nem que não. Vou trazer de certo o presidente do Conselho Federal de Medicina, vou falar para ele, explica aí o que vocês fizeram, como vocês debateram, porque é lá que é a casa que consolida isso. O ministro também esclareceu que a opção de flexibilizar medidas de isolamento social cabe aos estados e prefeituras a partir de parâmetros levantados pelo Ministério sobre o comportamento da epidemia no Brasil. Não vai ser o ministério que vai falar, fecha o bar, fecha o teatro, fecha para o ônibus, aumenta isso, não vai no metrô, só pode dizer assim, eu posso dar para eles os guidelines, eu posso dar para eles critérios, que é nesse sentido que a gente deu, que é algo que a gente vem trabalhando e é difícil fazer isso, porque cada mundo tem uma experiência e nós temos que fazer o nosso brasileiro. Já está valendo uma medida provisória que libera o saque de até R$ 1.045 das contas ativas e inativas do FGTS. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente por aqui. Muita gente já de olho nessa grana importante no momento decisivo, como agora, como faz para ter acesso a esse dinheiro, hein, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. É uma medida importante, muito bem-vinda para todos os trabalhadores, no valor de até um salário mínimo, o saque vai ser possível no valor de um salário mínimo. É uma medida provisória, como você bem disse, já está valendo. No entanto, os saques começam a partir do dia 15 de junho até o final do ano 31 de dezembro. É muito importante as pessoas ficarem atentas a essas informações para evitar o quê? Que as pessoas vão até os bancos, evitar aquelas aglomerações, porque não há necessidade, o governo vai divulgar todo o cronograma certinho, da mesma forma que foi quando o governo também liberou os saques para o FGTS. Então, vai ser, vai divulgar esse cronograma, então as pessoas tenham calma. A gente sabe que é um dinheiro muito importante para muitos trabalhadores, então é isso, é o valor de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00. Não importa se estão em contas ativas ou inativas. O importante é ter esse saldo na conta, o governo não vai fazer nenhum depósito. É importante que tenha esse dinheiro na conta. Se não tiver os R$ 1.045,00, se tiver menos do que R$ 1.045,00, aí vai poder sacar todo esse dinheiro. Então, a expectativa do governo é que cerca de 60 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com essa medida. O governo também avalia aí que metade desses trabalhadores, ou seja, algo em torno de 30 milhões de trabalhadores, vão sacar todo o dinheiro que estiver ali no FGTS. deve injetar na economia algo em torno de 35 bilhões de reais. Então, vamos só repetir aqui para ficar claro. O saque começa no dia 15 de junho e vai até o final do ano, 31 de dezembro. No entanto, a Caixa Econômica Federal vai divulgar os cronogramas, ou seja, quais os trabalhadores vão ter direito de fazer o saque quando. A gente lembra que tem datas, então não precisa as pessoas ficarem afoitas, irem até a Caixa Econômica Federal ou qualquer outro lugar em busca de informação. A informação é essa, o saque vai começar no dia 15 de julho e até lá, certamente, nós vamos dar todas essas informações, com todos esses detalhes de cronograma aí. O governo, obviamente, está pensando no pós-coronavírus também, nessa pandemia, para dar um alívio aí para esses trabalhadores, que a gente sabe que a repercussão econômica é muito grande em todos os trabalhadores. Então, para dar esse alívio aí, o governo anunciou, finalmente, esses recursos do FGTS. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. Olha, essa decisão de liberar o FGTS é muito positiva, porque pretende, com isso, fazer nova injeção de recursos na economia, o que é tão necessário para garantir ali a sobrevivência de muita gente. Daqui a dois meses, a cerca de dois meses, quando o dinheiro, aquele dinheiro dos 600 reais, dos 1.200 reais do auxílio emergencial, já tiver acabado. Portanto, é uma medida providencial, mas insuficiente. Por que somente mil reais, né? O limite imposto pelo governo é muito pequeno mesmo, é preciso aumentar isso. O pagamento do auxílio emergencial de 600 reais começa amanhã, quinta-feira, e vai beneficiar os trabalhadores informais que já estão inscritos no Cadastro Único. O governo anunciou o calendário para fazer os pagamentos. Quem tem direito ao benefício, mas não está registrado, deve se cadastrar no site da Caixa ou no aplicativo que já estão no ar. Márcia é a única pessoa da casa que está trabalhando. Com marido e dois filhos desempregados, os 600 reais vêm em boa hora. Mas ela passou amanhã tentando terminar o cadastro no aplicativo e não conseguiu. Consegui preencher o nome completo e o CPF e identidade, só isso, mais nada. Daí depois fica carregando e não parece mais nada. Além dessa dificuldade, as dúvidas da população geraram filas em agências da Caixa nesta terça, em várias cidades do país. Exatamente o que se quer evitar, aglomerações. Os técnicos afirmam que o banco está aumentando a capacidade de acesso digital para atender os 70 milhões de brasileiros que podem receber o pagamento. Só precisa fazer cadastro quem não estiver na base de dados do governo, como, por exemplo, informais, microempreendedores individuais e autônomos. São duas possibilidades. Uma delas é pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, baixado de graça no celular. É preciso clicar em Realize sua adesão, ler as informações, para saber se tem direito ao dinheiro, confirmar que se enquadra nas condições e que autoriza o uso dos dados. Em seguida, o trabalhador clica em Tenho os requisitos, Quero continuar e preenche os dados pessoais. Ao final, é possível escolher se o pagamento deve ser feito em conta já existente ou em uma poupança digital, que será criada pela Caixa de Graça. A outra forma de preencher o mesmo cadastro é pelo site, auxilio.caixa.gov.br. A expectativa é que o pagamento seja feito em até cinco dias úteis, após a confirmação das informações. Quem estiver com a conta no negativo pode ficar tranquilo. Segundo o governo, o dinheiro que entrar não poderá ser usado para cobrir dívidas automáticas, como a do cheque especial. Ele fica protegido, ele não paga contas antigas, ou seja, se tem lá um débito de R$ 100 no cheque especial, no banco X, o R$ 600 entra, não pode ser debitado. Trabalhadores já no cadastro único não precisam preencher nada. Nesta quinta, começam a receber os R$ 600 quem já tem conta no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para quem não tiver, os pagamentos serão feitos a partir da próxima terça-feira, 14 de abril. Para os beneficiários do Bolsa Família, vale o calendário do programa, os últimos dez dias úteis de abril. Quem ganha menos de R$ 600 terá o valor reajustado automaticamente. A segunda parcela do pagamento sai entre 27 e 30 de abril, de acordo com o mês de aniversário. Para quem está no cadastro único e os inscritos no auxílio emergencial. Aos beneficiários do Bolsa Família, na mesma data em que já recebem do programa, no fim de maio. O terceiro e último repasse será depositado entre 26 e 29 de maio. E os últimos dez dias úteis de junho, para quem recebe do Bolsa Família. Ah, eu quero sacar efetivamente. Aí vai ter um cronograma, porque se nós liberarmos, em um dia só, 50 milhões de pessoas para receber ao mesmo tempo, é um colapso do sistema financeiro. Os bancos voltaram a funcionar hoje no Distrito Federal. E o governador Ibanez Rocha entendeu que, diante desse anúncio do auxílio emergencial, era preciso voltar com o funcionamento das agências, porque muita gente não tem internet em casa. O que se viu nesta manhã foram filas e mais filas, mas não só na Caixa Econômica Federal. Muita gente querendo saber se tem direito à ajuda de 600 reais, mas também preocupadas com as contas em atraso. Antes mesmo das nove horas da manhã, a dona Maria chegou ao banco com um problema que não precisava necessariamente ser resolvido dentro da agência. Para eu pegar o dinheiro, minha filha. Eu estava aposentada, já tinha que tirar aqui. Eu pegava ali, naquela rua de lá. Aí, lá fechou, vim para cá. O Cláudio também poderia buscar soluções pelo telefone ou pela internet, mas foi o próprio gerente do banco que pediu que ele viesse à agência. Consegui falar com o gerente ontem, mas mesmo assim ele falou que eu tinha que vir presencial aqui hoje na agência. Não pôde resolver meu problema com o telefone. A Eliane teve que enfrentar fila para entender por que não conseguia fazer o pagamento de uma parcela da CODAB. Dava para resolver lá na minha cidade, sem esse transtorno de ônibus, né? Lá está até resolvendo alguns, assim, na fila, aos poucos, mas resolve. Agora, esse problema da moradia, eu não estou conseguindo. Então, vim ver o que está acontecendo. Nesse primeiro dia de reabertura das agências bancárias, muitas pessoas correram para resolver pendências. Em Ceilândia e em Samambaia, filas enormes do lado de fora dos bancos. E essa nem era a intenção do governo do DF ao autorizar a volta do funcionamento, já que os pedidos têm sido para evitar aglomerações. Toda a negociação foi feita com todos os bancos, então toda a orientação passada, justamente para que a gente não tenha aglomeração, que eles controlem o número de pessoas que estão circulando e entrando dentro das agências para evitar fila. Mas os bancos têm feito a parte deles. Pelo menos nesta agência, o Eliesio disse que tinha um número reduzido de clientes. Quando eu cheguei lá, não tem ninguém lá, assim. Só tinha só eu, mas outra pessoa na minha frente estava até para entrar. Eles estão fazendo as pessoas entrarem no tempo certo. Só tinha uma pessoa. Após nessa madrugada, no aeroporto de Brasília, o segundo maior avião cargueiro do mundo para trazer produtos de combate à Covid-19. O avião saiu da China com 40 toneladas de máscaras, produto usado como forma de prevenção ao coronavírus. A carga é doação de uma empresa que investiu cerca de 160 milhões de reais no material. O produto vai ser distribuído para todos os estados brasileiros, de acordo com a necessidade de cada um. Ao que tudo indica, dentro do transporte também havia teste rápido para a Covid-19. A Secretaria de Saúde confirmou que espera 150 mil testes que serão entregues hoje, mas não soube dizer se eles estavam dentro do avião. E a seguir, a AGU vai recorrer de uma decisão de um juiz de Brasília que determinou que o dinheiro dos fundos eleitoral e partidário vá para o combate ao coronavírus. O Banco de Cidade está voltando daqui a pouco. Antes do previsto, a transferência dos pacientes que estavam no Hospital Regional da Aza Norte termina hoje. A previsão era que a mudança fosse acabar apenas no próximo fim de semana. Agora, como adiantamos ontem, o AGU vai receber apenas os infectados pela Covid-19. Mas com uma exceção. Seguem por lá, em área restrita, as pessoas que sofreram queimaduras graves. A unidade tem hoje 41 pacientes com suspeita de coronavírus na enfermaria e na emergência. Outros 7 pacientes que testaram positivo estão na UTI. Entre eles, o caso número 1 de Brasília, a mulher de 52 anos, que completou um mês internada esta semana. A previsão inicial era que a transferência dos outros pacientes fosse concluída até o fim desta semana. Mas o serviço de realocação já está praticamente completo. Apenas pacientes que recebem cuidados paliativos permanecem no AGARAM. São 20 pacientes que estão na ala de cuidados paliativos. Os demais pacientes, eles já foram removidos. E na ala de queimados, a gente tem 5 pacientes internados. Hoje, 41 pacientes com suspeita de coronavírus estão no box de emergência e na enfermaria aqui do AGARAM, onde já recebem o tratamento para a Covid-19. Outros 7 pacientes que já testaram positivo para a doença estão em leitos de UTI. Para evitar o contato do vírus com outras pessoas, as especialidades antes atendidas aqui no AGARAM foram transferidas para outros hospitais. A porta de pediatria geral foi direcionada para o hospital materno-infantil. A gineco-obstetrícia foi distribuída em relação à própria rede Segonha. Então, o Agamibe ficou com as regiões da região centro-sul, as RAs da região centro-sul. Então, Guará, Riacho Fundo 1 e 2, Candangolândia, Estrutural, Agamibe, Asaçu, Asa Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Lago Sul e Lago Norte ficaram no hospital universitário. Foi esse direcionamento. E o politrauma ficou no hospital de base. A Secretaria de Saúde também tem trabalhado para garantir a segurança dos profissionais que estão na linha de frente, como médicos e enfermeiros. O governo vai oferecer hospedagem em hotéis para essas pessoas, evitando assim o risco de contaminação de familiares. Essa tramitação está sendo feita junto com a Secretaria de Economia e Turismo e os hotéis diretamente, para que esses profissionais tenham esse suporte de acolhimento em casa. O secretário, Ricardo Tavares, afirmou que não faltam equipamentos de proteção individual para os profissionais. O que a gente está fazendo é um controle desses EPIs. Então, o servidor, quando chega na unidade de trabalho, ele recebe um kit com o EPI. Se ele danificar esse EPI durante o plantão, é só ele voltar lá no setor que esse kit vai ser trocado. E disse ainda que o governo aguarda a chegada de 150 mil testes rápidos que serão usados nesse primeiro momento em médicos e enfermeiros. A gente precisa ter essa mão de obra da saúde trabalhando para atender a população. Depois, o pessoal das forças policiais, corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil, que são os serviços mais essenciais. E aí, dependendo da quantidade que a gente tiver, a gente vai começar a disponibilizar alguns serviços extras, nas UBSs, nas UPAs. E a Justiça Federal em Brasília determinou que cerca de 3 bilhões de reais dos fundos partidário e eleitoral podem ser usados no combate ao coronavírus. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Aliás, era o que muita gente estava pedindo, inclusive alguns poucos parlamentares lá no Congresso, né, Renata? Pois é, Rodrigo. Essa determinação judicial, como você citou, de um juiz da Justiça Federal aqui de Brasília, ela atendeu, na verdade, a uma ação popular. Então, houve uma campanha na internet, uma campanha virtual, onde as pessoas estavam com essa petição online. E aí, várias assinaturas foram colhidas também de forma online, pedindo que esses recursos destinados aí, não só à eleição municipal, né, deste ano, nós teremos eleições municipais em outubro, pelo menos até então está mantida, como também os recursos do fundo partidário. Então, tem os recursos que vão para o partido, algo em torno de um bilhão de reais, e os recursos que vão para essa campanha, né, de algo em torno de dois bilhões de reais, totalizando três bilhões de reais. Então, o juiz atendeu a esse pedido dessa ação popular. E ele disse o seguinte na ação dele, olha, é um momento de sacrifício, então, todo mundo está fazendo sacrifício. Ele cita aí o sacrifício dos trabalhadores informais, dos empresários, e dos trabalhadores como um todo. E ele fala, olha, também é necessário que os políticos façam esse sacrifício. Então, determinou que esse valor seja destinado ao Ministério da Saúde, né, no combate aí à pandemia. Só que tem um porém. A Advocacia Geral da União já disse que vai recorrer dessa decisão. E entre as justificativas, alega o seguinte, olha, cabe ao legislativo determinar essa mudança, e não ao judiciário. Por falar em legislativo, você deve se lembrar que nós falávamos aqui de um movimento do Congresso Nacional, na tentativa de uma proposta, pelo menos de analisar uma proposta, para reduzir pela metade, temporariamente, os salários dos servidores públicos federais e também dos próprios parlamentares. Mas essa iniciativa não foi para frente. O que foi para frente é que o presidente da Câmara anunciou que a própria Câmara Federal vai fazer um corte orçamentário este ano de algo em torno de 150 milhões de reais, uma contribuição aí, portanto, da Câmara Federal com relação ao combate a essa pandemia. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, a decisão do juiz federal Itajiba Cata Preta mostra que a justiça brasileira continua sendo a última trincheira da cidadania. E a gente assistiu aí os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbo, ao longo dos últimos dias, embromando, enrolando, para não tomar essa providência de colocar no combate ao coronavírus os 2,7 bilhões de reais que eles mesmos arrumaram para que nós pagássemos a sua campanha eleitoral. Há também mais outro um bilhão de reais destinado à sustentação de partido político. Meu Deus do céu! A decisão do juiz federal lava a alma do cidadão brasileiro. Por falar em parlamentares, os deputados distritais aprovaram ontem dois projetos para amenizar o impacto do coronavírus no dia a dia dos brasilienses. Foi aprovada a proposta que permite gratuidade no transporte público para profissionais de saúde. Agora segue para a sanção ou veto do governador. Um outro projeto, este aprovado apenas em primeiro turno, autoriza que os motoristas de aplicativos aceitem apenas corridas em cartão de crédito para evitar o contato direto com os passageiros. O texto também obriga o cadastro do usuário com foto, como acontece hoje apenas para os motoristas. As duas propostas valem apenas enquanto durar a quarentena. E pode ser votado hoje à tarde, em segundo turno, o projeto que obriga as instituições privadas de ensino a reduzir o valor das mensalidades durante o período de isolamento social. Só que a proposta vai sofrer alterações. Veja aí. Depois de uma longa reunião entre os deputados distritais, sindicato das escolas particulares, representantes das instituições de ensino superior, a Associação dos Pais e Alunos, OAB e Defensoria Pública do DF, ficou decidido que o texto aprovado em primeiro turno vai ser alterado. A proposta, que previa uma redução de 30% no valor da mensalidade de todas as instituições de ensino do DF durante a quarentena, causou polêmica. Por isso, foi preciso reunir todas as entidades antes da votação em segundo turno. A expectativa é que o valor da redução na mensalidade seja inferior aos 30% previstos inicialmente. A ideia é que instituições de pequeno porte, como aquela escola ou creche de bairro, também não sejam obrigadas a oferecer o desconto. Bolsistas também não terão direito ao benefício, mas não podem ter as bolsas cortadas até o fim desse período. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, 80% das instituições são pequenas ou microempresas e teriam dificuldades para reduzir o valor das mensalidades. Nós temos nos empenhado fortemente no diálogo, oferecendo informações para os deputados, para que eles possam tomar a melhor decisão de uma forma criativa, atendendo as partes, a gestão das escolas e também as famílias. O novo texto também deve trazer a obrigatoriedade das instituições de ensino de manter o emprego de todos os funcionários durante o período de isolamento social. Olha só esse caso. A Polícia Militar foi chamada para encontrar um paciente que suspeita, inclusive, de coronavírus, que fugiu da internação da Unidade Pronto Atendimento de São Sebastião. O primeiro exame dele tinha dado negativo, mas faltava o resultado da contraprova. E foi aí que ele resolveu escapar. Sabe para onde ele foi parar? Olha aí, olha na imagem aí. No terminal rodoviário de São Sebastião, o local ficou isolado na tarde de ontem, até a chegada do corpo de bombeiros. Os militares encaminharam um rapaz que não tem o nome nem idade revelados para o agarrão. Ele acabou recebendo o alto e deve ficar em isolamento domiciliar. Até o último contato da produção, o resultado da contraprova não havia saído ainda. E a seguir, 3 mil novos casos de dengue de uma semana para outra aqui no Distrito Federal. O Bande Cidade volta daqui a pouco. A esposa do governador Ibanez Rocha é a nova secretária de Desenvolvimento Social do DF. A primeira-dama Mayara Noronha entra no lugar de José Humberto, que acumulava também a secretaria de governo e agora fica só nela. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial no fim da tarde de ontem. Segundo informações do Buriti, Mayara vai doar o salário de cerca de 18 mil reais para instituições de caridade e a secretaria é responsável pelos serviços de assistência social no DF e também pela execução de políticas públicas voltadas para as minorias. E como se não bastasse a pandemia, outra doença também preocupa e muito, a dengue. Em apenas uma semana, o DF registrou 3 mil novos casos da doença. Até agora, são mais de 15 mil pessoas com dengue, o que significa um aumento de 125% se comparado ao mesmo período do ano passado. Ceilândia lidera o ranking com 1.800 casos. E foi lá que a nossa equipe de reportagem esteve nesta manhã. Restos de móveis, madeiras, entulhos, aparelhos eletrônicos. Uma montanha de lixo que se transforma em risco para a saúde dos moradores da QNP 22 do PSUL. Nossa equipe de reportagem chegou a flagrar um rapaz jogando lixo no local. Uma atitude que pode cooperar para fazer da área um criadouro do mosquito Aedes aegypti. A gente tem criança, tem parente idoso. É muito complicado, porque vai acontecer coisa pior. A coisa pior que o motorista se refere é provocada pelo mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. E ele tem motivos para ficar preocupado mesmo, viu? Dá uma olhada na quantidade de lixo que está nessa outra quadra, que fica na 32 do PSUL, em Ceilândia. A população diz que a administração até chegou a fazer uma limpeza no local, mas durou pouco. Ele acredita que falta conscientização por parte dos moradores. O homem ainda revela que é um medo constante morar ao lado do inimigo. Já está surgindo tanta coisa, ainda vem esse caminhão de entulho aqui para ajudar a acelerar mais ainda esse processo. Em Ceilândia, nos três primeiros meses deste ano, foram registrados 1.800 casos de dengue. Foi a cidade com o maior número de registros. Por todo o DF, a conta foi de 15 mil casos da doença. Mais que o dobro, quando o número chegou a 6.800 no ano passado. Em 2020, duas pessoas morreram de dengue. Já em 2019, foram registradas 62 mortes. Eu nunca peguei não, mas quem já adquiriu quem pegou essa dengue, fala que é muito dolorido o negócio. Doencia não, é bem grave. A escada até morrer. Para combater o aumento, ações de combate à dengue vão ser intensificadas. Uma força-tarefa vai percorrer 10 regiões para orientar a população sobre o combate correto ao mosquito transmissor da doença. O serviço, que começa amanhã, vai ser realizado por mais de 600 servidores do governo. O Grupo de Atendimento e Negócios do DF, uma associação que reúne profissionais de atendimento, gestão e negócios, a promover um grande debate online sobre a crise do coronavírus. Na mesa, as principais mudanças na dinâmica de atendimento dos clientes e, principalmente, como se preparar para a retomada no pós-crise. A ideia é avaliar também como as agências de comunicação, produtores e veículos estão lidando com este momento tão único. É amanhã, dia 9, às 5 da tarde, na plataforma de reuniões virtuais Zoom. E para se inscrever, é só acessar o site que aparece na sua tela, já está aparecendo aqui. Os inscritos vão receber link do Zoom antes de começar o encontro virtual. Agora, o nosso colega Marcos dos Santos, estagiário aqui da Band Brasília, tem um recado para você sobre os cuidados com o novo coronavírus. Fala, pessoal, beleza? Vocês sabem que com pequenas atitudes nós podemos mudar a situação do coronavírus aqui no Brasil. Atitudes como lavar as mãos frequentemente, higienizá-las com álcool em gel 70 e, principalmente, ficar em casa. Se você tem amor à sua família, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, fique em casa e vamos juntos combater essa doença. Estamos juntos nessa. É isso aí, estamos juntos. Senhora, mande pra cá o seu vídeo relatando como você e a sua família. Então, se adequando aí a esse isolamento, como é que está a convivência familiar, como estão fazendo para superar esse momento aí, que é dureza, a gente sabe. Então, vamos mostrar aqui os vídeos que os nossos telejornais e anote aí nosso número, que é o 99976-9204. O Bande Cidade, a primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos Donos da Bola e a gente volta a se encontrar amanhã, ao meio de e-mail. Tchau. E aí 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 Tchau.